Este ano, mais de 3 bilhões de reais já foram oferecidos em crédito aos produtores rurais prejudicados pela seca no Nordeste. Os recursos são para facilitar a convivência desses produtores com os períodos de estiagem da região. Vamos saber mais detalhes agora ao vivo com a repórter Isabela Azevedo. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Os 454 mil pessoas já foram beneficiadas por essa linha de crédito emergencial. E sobre esse assunto eu converso agora com o Gênero Guimarães, do Ministério da Integração. Olá, secretário. Boa noite. Quem pode acessar essa linha de crédito? Boa noite. Essa linha de crédito está disponível, sobretudo, para os pequenos e mini produtores rurais e os microempreendedores, de um modo geral, pessoa física ou jurídica, que estejam localizados nos municípios que foram atingidos pela estiagem e que tiveram estado de emergência ou calamidade pública reconhecida pela Secretaria Nacional de Defesa Civil. E geralmente é para investimentos? Para que tipo de gastos eles podem usar esse dinheiro? Esses recursos estão disponíveis tanto para investimento quanto para custeio e capital de giro. Via de regra, os produtores têm procurado essa linha para fazer o investimento misto, onde eles recebem recursos para pequenos investimentos que visam proteger a propriedade e fazer com que haja um quadro mais favorável para atravessar essa situação de crise climática que se abate sobre a região, mas também colocam item de custeio e com isso eles ganham um prazo de 10 anos para pagamento desses financiamentos. E esse valor total, ele pode ser aumentado caso a crise da seca se agrave na região? Com certeza. O governo federal tomou a iniciativa de, logo no início dessa crise, a partir de maio de 2012, disponibilizou primeiramente um bilhão de reais e à medida que a demanda foi crescendo e as necessidades também com os problemas se agravando, o governo federal foi aportando recursos, de sorte que hoje nós temos 3 bilhões e meio de reais, dos quais 3 bilhões e 100 praticamente já foram disponibilizados para os produtores e existe algo em torno de entre 300 e 400 milhões ainda disponíveis para aplicação até o final do ano. Se não for suficiente, com toda certeza o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste disponibilizará mais recursos para atender essas necessidades. E a maioria das pessoas que foram beneficiadas são pequenos produtores rurais, não é isso? Sim, preferencialmente os beneficiários do Pronaf e também aqueles pequenos produtores rurais, pequenos comerciantes, pequenos prestadores de serviço que tenham faturamento inferior a 3 milhões e 600 mil reais ano. Se alguém tem alguma dívida no banco, ele pode acessar mesmo assim essa linha de crédito? Com toda certeza, é importante que a gente registre isso e estimule as pessoas a procurarem os bancos porque muitas vezes ficam inibidos por já terem um débito anterior e esse débito muitas vezes está em atraso. Então, existem condições de renegociação que são feitas em paralelo para que a gente possa também conceder o novo financiamento, além de regularizar a situação financeira do devedor. Perfeito, secretário. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que o limite de crédito varia entre 2.500 reais e 100 mil reais. Renata. Obrigada, Isabela, pelas informações.